Olá queridos, você finalizou o curso Obreiro Aprovado. E aí, o que você achou? Foi bacana? Conseguiu enxergar o que é necessário fazer? Você entendeu muito bem esse curso? Agora, esse curso está disponível, ele é seu, você pode voltar. E só um detalhe, viu querido, não passa ele para ninguém, não. Deixa as pessoas fazerem o curso dele, tá bom? Eu quero te agradecer por essa confiança que você depositou a mim e eu espero te conhecer. Eu espero ir na sua igreja, eu espero que você me chame. Aqui embaixo vai estar todos os meios de comunicação, você está encontrando em contato com a gente, tá bom? Olha só, se olharmos para a igreja do presente e fizermos uma comparação com a igreja primitiva, lá no início, enxergaremos uma enorme diferença, não é mesmo? Como por exemplo, nós temos hoje uma tecnologia que nos permite irmos mais longe na propagação do evangelho, em menos tempo. E aqui no Brasil, eu não sei no seu país, mas aqui no Brasil, nós temos uma liberdade religiosa que não nos impede de vivermos e pregarmos o evangelho. Será que nós, será que nos distanciamos do real propósito de sermos uma igreja? Pedro, o apóstolo de Cristo, depois de uma simples pregação cheia do Espírito Santo, ele gera um despertamento em seu público. Então, perguntam para Pedro, o que devemos fazer? Pedro, então, responde, Arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e muitas outras explicações. Procurou convencê-lo, dizendo, Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, queridos, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firme, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão, junto e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e bens, dividiam dinheiro com todos os de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, em suas casas, partiam o pão, e partilhavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo o que eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvos. Isso é um texto de Atos, no capítulo 2, o versículo 38 ao 47, na versão nova tradução na linguagem de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Atos. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 29, versículo 1. Atos 29, versículo 1. Abre aí. Abre aí. Atos 29, 1. Você não achou, né? Nós não temos Atos, capítulo 29, não é verdade? A gente termina no capítulo 28, não é verdade? O livro de Atos tem 28 capítulos. E ele termina de uma forma rápida e inesperada. Quer ver? Vejamos Atos 28, 31, que é o finalzinho. 28, 31, que termina Atos. Fala assim, ó. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ponto final. E aí, se você foliar, já começa Romanos. Acabou. Veja bem. Atos é o único livro que não houve um fechamento do cano. O cano não fechou. Isto é, dos 66 livros que nós temos na Bíblia, apenas um não traz um final explícito. Dos 66 capítulos que nós temos, somente um, Atos, não tem um fechamento. Todo livro tem começo, meio e fim. Fechou. O cano fechou este livro. Atos tem um começo, tem um meio, mas não tem fim. Alguns estudiosos creem que o final de Atos teria se perdido. Mas creio que a única razão pela qual o Espírito Santo não colocou um ponto final neste livro, o livro de Atos, nos conta a história da igreja. Veja bem. Onde não terminou no capítulo 28, o Espírito Santo tem agido poderosamente desde então, controlando os percursos dos seus servos e que vem escrevendo a sua história viva da igreja de Cristo. A história da igreja, ela continua. A história, ela continua sendo escrita. Atos, olha que interessante, Atos é o único livro que fala a respeito das obras dos apóstolos, a igreja, o caminho, a história da igreja. Os obreiros, Atos, ele não termina, está aberto. O que isso quer dizer? A igreja de hoje, você está escrevendo a igreja. E o que está falando de você? Se a sua história está sendo escrita em Atos capítulo 29, se a sua história está sendo escrita em Atos 29, o que estão falando de você? O que estão falando da sua igreja? O que estão falando das suas obras? Mas, queridos, eu oro para que os obreiros se despertem deste sono espiritual e avancem na dedicação e no serviço da verdade que foram esquecidas. Pregue, mesmo sem palavras, o amor de Deus e a doutrina que nos levará para os braços daqueles que nos esperam. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Segundo as Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eu te abençoo, querido. Vá fazer a obra do Senhor. Você está formado. Você terminou. Você é um obreiro aprovado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.